Eduardo, bom dia a todos bom dia Eduardo, super educado Cassiano tem o Sanepar com prejuízo de 12% diante das inseguranças no setor, você venderia? eu não teria entrado, mas agora que eu estou ali dentro, sim, eu trocaria por uma operação que tivesse mais sentido médio e longo prazo e aí operações que poderiam ser várias opções, acho que assim Ocean Pact é uma que está bem descontada e bem positiva, mas não veria problema se você quiser entrar em uma operação de varejo com desconto agressivo não acho que seria um problema mas não faltam operações descontadas se quiser algo mais seguro e vinculado à infraestrutura de modo a não ter tanta oscilação ômega geração, neoenergia tem que ver como é que oscilou essa coisa que já teve mais descontada, mas uma dessas duas que estão mais vinculadas à infraestrutura e são coisas são setores mais estruturados e menos voláteis, acho que também poderia ser uma opção interessante, mas com certeza liquidaria e realocaria na hora trocaria por outra operação de modo a continuar alocado Obrigado! Obrigado!